Tá fazendo Uber, isso e aquilo, aquilo e aquilo, tome a gente, não aguento, eu quero comprar meu avião, não fico esperando não, eu não trabalho na plataforma, eu trabalho de verdade, não fico esperando não, essa coisa de pedir, e se o Pechete, eu corro a luta, eu vou a luta, exatamente, não fico esperando cair do céu não, alguém fazer doação pra mim, estou trabalhando como Uber, Adesso. Gente, então vamos lá, para o que interessa, fofoca, quem vai pegar carona com a inteligada, vai um monte de gente, agora o que que acontece, hoje de manhã, terça-feira, vendo o jornal, me deparo com uma notícia, um avistamento de uma pessoa, não, correndo, que era estrangeiro, correndo, que corria, e atrás dessa pessoa tinha uma outra pessoa correndo atrás, não, e daí eu fui ver no YouTube, não fiquei sabendo, gente, que o Toim, depois do almoço com o Lene, pegou do nada, do nada, o homem me pega, levanta da mesa, esquece até o chinelo, e sai correndo, daí o que que acontece, Dona Rúbia sai correndo atrás dele, e todo mundo tá falando a verdade, daí eu fui ver a live da lesada, se sim, a piniqueira, né, a mãe piniqueira, a mãe lesada, e a mãe lesada também tá com a sombra, e tá falando a verdade, e o que que aconteceu, na live da piniqueira, eu vi que ela falou que a Dona Rúbia corria atrás do Toim de calcinho sutiã, então eu vim aqui esclarecer, gente, porque eu já falei pra vocês, que meu drone sabe de tudo, as minhas bombas também sabem de tudo, e eu sei de tudo, o que acontece, a Verônica tem razão, a Dona Rúbia, na hora que comecei, começou a correr, vocês sabem que ela tá na menopausa, não, que ela mesmo fala, sentiu muito calor, e o que que acontece, ela foi tirando, primeiro ela tirou a blusa, e continuou lá, correndo, 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 daí depois ela pega, tirou a calça, entendeu, tirou também o chinelo, e ficou com o chinelo do Toim na mão, é, ficou com o chinelo do Toim na mão, por quê? Porque ela tava correndo atrás do Toim com o chinelo na mão pra dar o chinelo pro Toim, gente, passada, 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 e a outra notícia, qual que é? Que agora, as youtubers estão brigando, é, gente, estão brigando, por quê? Porque a imaginação, não, imaginação não, os drones, as sombras, as notícias, é exclusiva, estão querendo exclusividade das notícias, das bombas, é, mas não é a Dona Rúbia que quer exclusividade, tipo, sabe aquele negócio de direitos autorais, não tem nas músicas? Não, agora é as próprias fofoqueiras que estão querendo exclusividade, passada, eu tô passada, mas estou adorando, e, vamos ver, a Fran, a Fran, a Fran, arrumou o drone, daí o que que acontece? A Fran vem falando, que a Maniquim 36, tá, ó, da Pathy, sabe, o bonitão do Morumbi, o bonitão do Morumbi, noivo de Pathy, tá, ó, querendo se reaproximar com a Maniquim 36, passada, e vamos lá, qual a outra? Ah, outra coisa, vocês acreditam que tá rolando por aí, que a Indelicada, não sei se vocês conhecem a Indelicada, a fofoqueira, é, a Transtornada, a Transtornada está dando em cima do Kleber, sim, gente, o Kleber, buf, sim, sim, aquele que faz as paródias, é, tá rodando aí, que a Indelicada, como tem o velho dela, porque aquela ali, olha, deu o golpe, sim, entendeu? Tem o velho dela como bufo, não? Segundo as pessoas que estão falando, é bonitão, ela já tá, ó, querendo catar, olha, gente, passada, ai, juju, 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 e a Lene, agora, parece que o caroço de Lene mudou de lugar, o caroço de Lene muda de lugar, a Lene parece que tá aí, né, querendo, falando, né, gente, jogando aí, pra ver se, né, tem qualquer, sei lá, sensibilização, sensibilização, ou uma doação, eu não sei qual que é da Lene, mas, o caroço, uma mão papaya de Lene, parece que contou, vamos ver qual a outra, ah, e está pegando fogo no paquinho também, da Rose Franco, é, a Rose Franco, tá lá dando notícias, de tudo, ela pega a gancho, a Roseli Franco, não, a Rose Franco, pega a notícia, não tá nem aí, ela pega o gancho e vai pegando e não tá nem aí fora do Brasil, da Europa, ela tá louca, o negócio dela é pegar a gancho, Tadeu, Tadeu Matins, o jornalista de Itaubaté, a Romão Calopsita, Calopsita, tá lá, Tadeu, enrolando os que só vai falar, a bomba, a bombinha, a bombona, só quando tiver dois likes, 400 likes, 300 likes, sei lá, e tá falando pro povo imigrar pro like, passada, gente, eu tô adorando, tô adorando, e as pessoas vão correndo pro like. Daí, tem uma também, né, que eu vou falar, dela, que tá nervosa, sim, sim, a que saiu com uma notícia, a que o Tonho, né, correu, que é a sombra, é o drone, o drone imaginário, o drone imaginário, agora, veio com uma nova, o drone imaginário, não precisa você privar a live, não, é só você tirar os comentários, coloca pra gente ver, hum, o que você falou em uma hora, Tocu, curiosa, estou curiosa, Cici, Chisa, continua pedindo, pelo amor de Tadá, a doação para a geladeira, né, continua a pitona, exatamente, porque é cara de pau, infegir, não, sei lá, prosperar, tá lá, pedindo, continua, e pedindo, não, implogando as doações, e tem mais, gente, ah, Roseli Michelino, Roseli Michelino, uma imitação de VNP, tá lá passada, lesada, isso e aquilo, aquilo outro, e é isso, meu povo, ah, a única coisa que eu achei interessante disso tudo, que eu não sabia, a VNP é empreendedora, é empresária, empreendedora não, empresária, gente, por quê? VNP vem com uma notícia maravilhosa para as lesadas, não lesadas também, as amigas e as inimigas, ela veio com uma receita de um tal, de coisa de pedra hume, que eu tenho até que, né, perguntar, essa receita, pra dar, pra umas aí, mas não pra colocar lá no pequito, pra colocar na boca, pra ver se fecha, e para de passar vergonha, porque a Verônica falou, que é a tal do banho, sei lá, com pedra hume, fecha, e como tem muita gente com as coisas abertas, eu tô pensando em fazer uns kits, entendeu, vender, fazer esse negócio, né, coloco bem bonitinho, e começa a vender também, tá? E é isso, meu povo, com mais um quadro, dê carona com a Indelicada, Indelicada corre atrás do seu prejuízo, não fico esperando nada de ninguém, nem mesmo do Titio YouTube, e eu estou lá trabalhando agora como Uber, hum? Exatamente, e é isso, meu povo, vamos tomar nossos remedinho, ou seja, água, porque a água limpa por fone e purifica por dentro, um beijo, meu povo, e até a próxima carona com a Indelicada, Delicada, e deixa o joinha de vocês, tá, meu bem? Porque não para nada pra isso, tchau, tchau, afinal de contas, eu passo bastante vergonha aqui, eu mereço, né, eu mereço um tal do like, tchau, meu povo.